Dá uma olhada nesse e-mail que eu recebi aqui. O banco acabou de ofertar um crédito para a minha empresa. E aí, vale a pena, não vale? O que você acha desse tipo de crédito que o banco oferta ali no e-mail e o empresário só é clicar e o dinheiro cai na conta? É sobre isso que eu vou estar te falando nesse vídeo. Então já chega aqui curtindo, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago um verdadeiro segredo pra você, pra sua empresa e para o seu negócio. Então vamos lá, Val. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa situação, o que aconteceu. Bom, de imediato dá pra verificar que o e-mail partiu do Cicobi, né? Pra quem não sabe, já falei em outros vídeos aqui sobre a questão do Cicobi e os bancos tradicionais. Existem ali os bancos tradicionais, você tem os bancos digitais e você tem essas figuras que são as cooperativas de crédito. O Cicobi é uma das cooperativas de crédito mais fortes que a gente tem no mercado. Inclusive, eu lembro que eu já falei sobre a questão do consórcio, que é muito interessante do Cicobi. E pra você que acha que eu tô aqui recebendo algum valor pra tá falando nome de banco ou privilegiando algum banco, já saiba que não, tá? A gente apenas tá falando aqui aquilo que é real e não recebemos nada por isso. Então, olha aqui o e-mail. Crédito automático empresarial. Faça uma simulação. Olá! Com o crédito automático PJ, a sua empresa ganha um impulso para crescer ainda com mais recursos. Nesse caso aqui, o valor do limite que tá disponível é R$ 33 mil. Observe que ele já dá aqui um botão pra gente fazer uma simulação. E além, né? Ele já fala, inclusive, que isso é você acessar o aplicativo do Cicobi, clicar na parte de empréstimo, simular e contratar. E o dinheiro fica disponível na hora e como você quiser. A proposta é bem tentadora, né, empresário? A questão do Cicobi é uma cooperativa de crédito. Então, foge um pouco da questão do banco tradicional. Tem coisas que são muito positivas, mas tem alguns gaps também que é normal. Nem todos os bancos agradam a todos. Inclusive, você sabe que existe um tipo de banco para cada negócio, né? Eu sempre falo sobre isso. Assim como o Banco do Brasil, ele é o banco específico pra quem mexe com agronegócio. Pra você que tá no agro aí, o melhor banco é o Banco do Brasil. Então, não adianta você ter um agro e abrir conta lá no Santander que não vai dar certo. Não vai dar match, vamos dizer assim. Agora é o seguinte. Vamos dar uma olhada no site do Cicobi pra entender isso melhor? Tô vendo que ele tem alguns produtos e serviços financeiros. Maravilha. Vamos clicar no crédito aqui. Olha só. Clicando aqui no crédito, vamos ver quais são os tipos de crédito que ele traz pra gente. Já tô vendo de imediato que ele traz algo voltado ali pra pessoa física. Crédito consignado, crédito pessoal, microcrédito. Olha, microcrédito já falou de pessoa jurídica, que é o nosso foco aqui, tá? Maravilha. Já achei. Olha aqui. Crédito pra empresa. Beleza. Clicando em crédito pra empresa, a gente já tem as opções. Já vi que tem uma excelente notícia pra você que é cooperado do Cicobi. Olha que interessante. O Cicobi aqui, ele tá informando que ele tem o Pronamp disponível, tá? O detalhe é que se você ainda não conseguiu o Pronamp pro seu negócio, você tá deixando o dinheiro na mesa. Tem vários vídeos aqui falando sobre isso no canal. Inclusive, eu vou tá fazendo um evento agora no próximo dia 25, tá? Então, se você quer participar desse evento e entender ali quais são todos os segredos da conta PJ, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um local. Você pode clicar, se inscrever nesse evento e passar ali uma tarde inteira comigo. É uma verdadeira imersão. Vou tá falando sobre o Pronamp, o BNDES, capital de giro e todos os assuntos que o empresário ele precisa saber. Afinal de contas, todo dia eu sei que você acessa a sua conta PJ, não é verdade? Olha aqui. No caso do Pronamp, o Cicobi, ele tem essa funcionalidade antecipação de recebíveis. O que é que significa isso? É bem simples. Quando você tem aí sua conta PJ no banco, provavelmente você tem a sua maquininha de cartão que você passa a sua venda no débito, no crédito, acontece que as vendas no crédito e as vendas parceladas, pra você receber esse valor, você teria que esperar aquele 30, 60, 90 dias de acordo com a quantidade de vezes que o cliente parcelou. No caso do Cicobi, você pode antecipar essas prestações e o nome disso é antecipação de recebíveis. Detalhe é que você paga ali uma taxa de juros por isso, tá? Mas beleza, Val. Vamos ao que interessa. A gente tá falando aqui sobre o capital de giro. Olha ele aqui. O Cicobi tem essa opção do capital de giro disponível. Bom, antes de te mostrar essa parte do capital de giro, a gente tá vendo aqui o Cota Partes, todo mundo sabe o que é, financiamento BNDES, olha que interessante, pessoal. Já vou voltar pra isso aqui. Mas beleza. Dando uma olhada na questão do capital de giro, que foi o e-mail que a gente recebeu e esse é o foco, olha o que ele traz pra gente. Que o capital de giro do Cicobi, ele é um capital de giro que transforma ali o crédito em disponibilidade na conta na mesma hora. Isso aqui já muda um pouco pra alguns bancos tradicionais, tá? Por quê? Geralmente, quando você vai num banco tradicional pra pedir um capital de giro, o gerente, ele vai analisar o seu cadastro, analisar o seu rating, ele vai te perguntar pra que você quer aquele capital. Ou seja, qual é a finalidade daquela operação de crédito que você tá pedindo ao banco. Já no caso do Cicobi, pelo que a gente tá vendo aqui, o recurso vai cair na conta livre. Você pode utilizar como você quiser. Só me permita dar um parênteses pra te explicar sobre confusão patrimonial, tá? A confusão patrimonial, eu tenho visto lá no banco onde eu trabalho, isso aí pode estar falindo o seu negócio. Eu vejo muitos empresários com grande potencial, um negócio que pode prosperar, a beça, porém, esses empresários acabam misturando as suas finanças de pessoa física e pessoa jurídica. Então, cuidado com isso. Mas beleza, Val. Dá uma olhada aqui no que o Cicobi, ele também traz. O Cicobi, ele recebe sim a portabilidade de crédito. Isso aqui é um ponto que eu queria trazer pra vocês. Imagina que você tem o seu capital de giro, você contratou pra sua empresa lá no Santander, por exemplo. E aí você tá pagando as suas prestações. Você procura o Santander, procura o gerente. Fala, meu gerente, eu tô precisando de um novo crédito porque eu quero expandir o meu negócio. Porém, o gerente do Santander, ele pode negar o seu pedido porque a sua CPM está comprometida. E aí, com essa possibilidade de você levar sua operação do Santander para o Cicobi, isso se chama portabilidade de crédito. Você vai até o Cicobi e diz, olha, eu tenho esse crédito aqui que eu fiz lá no Santander, eu contratei lá 100 mil reais, por exemplo, e eu preciso de um respiro, eu preciso de um novo capital de giro. O que é que o Cicobi vai fazer? Ele pega essa operação de crédito do Santander, quita ela e você passa a ter uma nova operação no Cicobi, ficando com troco. Então, se você contratou 100 mil e você deve ali 80 mil reais porque 20 mil você já pagou, o Cicobi vai fazer uma nova operação com o valor de 100 mil reais, quitou aqueles 80 e ainda sobra 20 mil pra você. Faz sentido, né? Tenho certeza que você não sabia disso. Então, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo. Eu aproveito pra te dizer o seguinte, cara. Muitos empresários no Brasil inteiro mandam mensagem lá no nosso Instagram falando o seguinte. Poxa, Val, eu fui no Cicobi, tentei o crédito, mas não consegui. O gerente falou pra mim que o meu rating não tá aprovado. E aí vem aquela grande pergunta. O que é esse bendito rating? Eu vou deixar aqui na descrição também um link onde você pode clicar e assistir essa aula sobre o rating. O rating nada mais é do que a sua nota dentro dos bancos. É através do rating que o banco aprova ou não o seu pedido. Mas aí seria um assunto muito longo pra estar falando aqui nesse vídeo. Então, eu vou deixar aqui na descrição. Dá uma olhada lá. Outra proposta bem interessante do Cicobi é essa questão da garantia. Olha aqui. Quais as garantias são exigidas na operação do Pronamp? E aí olha o que o Cicobi fala. Para as operações do Pronamp é exigida a garantia pessoal do proponente. Ou seja, você enquanto dono do seu negócio, enquanto dono da empresa, você é o avalista da operação. Essa é a garantia que o Cicobi vai solicitar. Agora, é claro que pra você conseguir aprovar o Pronamp, o crédito tem que estar disponível. Porque o Pronamp é um recurso limitado. Quando o banco recebe ali aquela rajada de crédito, ou seja, um volume de crédito pra poder emprestar, muitas vezes as empresas que já se anteciparam a chegada desse recurso, elas vão receber o recurso primeiro. E aí uma vez que acabou o recurso, não tem mais pra oferecer, né? Enfim, a gente vai falar inclusive sobre isso lá no evento. Não esquece. Vou deixar aqui na descrição o link. Você pode clicar e garantir sua vaga pra esse evento. Beleza, Val? Vamos voltar aqui? A gente falou sobre o capital de giro, mas eu quero que você dê uma olhada na questão do financiamento do BNDES no Cicobi. Isso é uma novidade. Muitos de vocês achavam que o BNDES só operava com banco tradicional. Olha aqui. Você tá vendo nesse momento que o Cicobi também tem essa opção do BNDES. Agora atenção, tá? Pra você que ficou até o final do vídeo, olha aqui esse segredinho que eu vou te revelar. Observe que as linhas de financiamento que o BNDES, ele tem a parceria com o Cicobi, vai desde o BNDES automático, BNDES crédito para pequenas empresas, BNDES Finami, e você tem aqui o BNDES energia renovável, que é pra instalação da placa solar. Sentiu falta de alguma coisa? Eu senti. Eu senti falta aqui do cartão do BNDES. Eu não vi aqui a opção do BNDES para a liberação daquele cartão do BNDES. Então, é um ponto de atenção. Se você precisa do cartão BNDES, é melhor você solicitar em um outro banco, porque no caso do Cicobi, não tem esse vínculo, tá? Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui em cima o nosso Instagram, porque todo dia eu tô gravando alguns stories aqui, e você pode nos acompanhar por lá também, tá? Ficou com alguma dúvida sobre essa questão do Cicobi? Escreve aqui nos comentários qual que é a sua dúvida. Eu mesmo vou fazer questão de responder a cada um de vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus, e até a próxima. Valeu!